Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de comédia dramática chamado Ele Está de Volta, alerta de spoilers a seguir. O início do filme mostra imagens de Berlim durante a Segunda Guerra Mundial. O Führer Hitler está com seu coach comportamental chamado Koppel. Hitler expressa seu descontentamento com o gesto de saudação que vem recebendo do povo alemão. Ele reclama que embora a saudação nazista seja antiquada, as pessoas precisam pelo menos levantar as mãos e o pulso para mostrar respeito. Depois, Hitler faz um monólogo dizendo que fez todo o possível para que o inimigo não voltasse. Mas nada disso adiantou. Na cena seguinte, ele acorda no chão em um jardim cercado por prédios. Enquanto olha para o céu, ele vê que as aeronaves inimigas desapareceram. E imagina que elas podem ter dado uma trégua. De repente, uma bola rola em sua direção e para ao seu lado. Então, ele se levanta e é abordado por três jovens que questionam se ele está bem. Hitler olha para aqueles meninos e pensa que eles são o futuro da nação. Então, ele pergunta onde está Martin Bormann. Naquele instante, um repórter chamado Fabian Sawatz está fazendo uma filmagem com as crianças e Hitler é visto do outro lado da tela. Ele pega seu cap do exército e diz a si mesmo que deveria voltar ao bunker. Hitler começa a caminhar em Berlim e fica espantado com as pessoas andando com seus skates elétricos pelas ruas. Ele percebe que está sendo filmado e fotografado pelo povo e diz que apesar dos escombros terem desaparecido, as pessoas enlouqueceram. Então, ele entende que não está totalmente consciente da sua situação e decide perguntar por informações. Então, ele pergunta a um homem sobre a localização da chancelaria. Mas, em vez disso, a pessoa lhe pede uma foto. Ele fica perturbado com os flashes das câmeras quando as pessoas se aproximam dele e tiram fotos. Confuso pelos acontecimentos incomuns ao seu redor, ele conclui que algo está fora de controle. Enquanto Hitler se afasta, ele encontra uma mulher com um carrinho de bebê falando ao telefone. Ele se aproxima e pergunta que dia é hoje. Mas a mulher fica aterrorizada e borrifa spray de pimenta em seus olhos. Hitler chora de dor enquanto seus olhos ficam avermelhados e sua visão fica embaçada. Ele tropeça e caminha para a banca de jornais mais próxima. Ele fica chocado ao ver a data de 3 de outubro de 2014 escrita no jornal e cai no chão desmaiado. Em outro lugar, o chefe de uma estação de TV, Karner, elogia o Sr. Christoph por seu excelente trabalho como vice-diretor. Mas, em vez de dar a ele a promoção, anuncia a outra pessoa como diretora executiva, Katia Bellini. Christoph fica chocado e insatisfeito. Ele vai ao seu escritório e descarrega sua raiva em um cineasta chamado Fabian. Apesar das melhores tentativas de Fabian para convencer seu chefe, ele é demitido e expulso pelos guardas. Algum tempo depois, Hitler acorda na banca de jornais e pergunta ao funcionário sobre o ano em que eles estão. Ele confirma que, na verdade, é 2014. Um Hitler confuso pergunta se o logista o raptou e suspeita que tudo isso é um truque dos serviços secretos do inimigo. Ele ameaça matar o funcionário, mas o homem lhe dá uma barra de cereal para acalmá-lo. Hitler abre e fareja aquilo com desconfiança. Ele diz que aquilo deve ser um grão prensado industrialmente e questiona o logista se ainda há falta de pão na Alemanha. O homem pergunta a Hitler se eles estão filmando um documentário em algum lugar próximo, o confundindo com um ator. O logista diz que ele se parece muito com o Führer e Hitler responde que é o Führer. Depois disso, Hitler pergunta se o logista tem alguma gazeta ariana e fica indignado ao ver um jornal turco. O logista diz que ele tem vários clientes turcos, mas Hitler fica espantado com a presença de turcos em Berlim. Então ele começa a ler os jornais e descobre que não ganhou a guerra no passado e que a Alemanha foi dada nas mãos de amadores. Ele lamenta ainda mais a existência da Polônia e conclui que a guerra foi um desperdício. Enquanto isso, Fabian olha para o seu vídeo de futebol triste pelo fato de ter sido demitido. Sua mãe o acalma e pede que pare o vídeo. Mas ele nota que Hitler aparece atrás das crianças. Fabian se diverte com a descoberta de uma pessoa que se parece tanto com ele. De volta à banca, o funcionário pede a Hitler para colocar os jornais lá fora e pede que ele tome um banho e lave suas roupas, pois elas cheiram mal. Então ele vai a uma lavanderia e pede que limpe seu uniforme. Hitler também pergunta se eles têm outro uniforme, já que ele não pode ir embora pelado. A seguir, vemos Hitler caminhando até a banca de jornal usando uma calça jeans e uma camiseta. Fabian, o cinegrafista, ficou interessado naquele homem excêntrico e foi procurá-lo. Ele está esperando por Hitler ao lado de fora da banca. Fabian pergunta a Hitler se ele pode filmá-lo enquanto ele caminha pela Alemanha moderna. Hitler concorda com a ideia. Então Fabian pega algum dinheiro, entra no carro da loja de flores da sua mãe e começa sua viagem com Hitler. Os dois acabam em um hotel onde Hitler se diverte ao ver televisão. Ele decide então falar de política com os alemães atuais. Ele vai a lugares perguntando às pessoas sobre suas opiniões políticas. Depois das entrevistas, ele descobre que houve um impacto mínimo da democracia sobre as pessoas durante a sua ausência. Ele inspeciona o descontentamento e a raiva reprimida nelas, o que o faz lembrar dos anos 30, quando as pessoas tinham opiniões semelhantes. Elas contam a Hitler sobre o problema dos imigrantes no país, fazendo com que ele enfatize a sua ideia de que misturar as raças não funciona. Comparando os seres humanos com cachorros, falando sobre as misturas de raças caninas. Mais tarde, os dois acabam num caninho, onde Hitler é mordido por um cão. Ele fica enfurecido e atira no animal. Fabian o repreende e confisca sua arma. À medida que o passeio continua, Fabian acaba ficando sem dinheiro. Mas ele pensa num plano e convence Hitler a fazer desenhos sarcásticos. As pessoas acham aquilo engraçado e pagam pelos desenhos. Então eles continuam a sua viagem depois de receberem dinheiro suficiente. De volta à cidade, Fabian mostra um vídeo de Hitler para Christoph. O vídeo já está com muitas visualizações na internet. Christoph está impressionado com o grande número de visualizações e pergunta a Fabian o nome e o número de contato do Hitler. Depois de conhecê-lo, Christoph suspeita que Hitler seja um lunático e pede a Fabian que o leve para longe do escritório. Antes de sair, Hitler entra no escritório da diretora e pede para que ela salve a Alemanha junto com ele. Interessada na ideia, Bellini pergunta a ele sobre o plano. Imediatamente, ela pede ao seu assistente que consiga um programa de TV adequado para que Hitler possa transmitir suas ideias ao vivo. Fabian então ameaça que Christoph lhe devolva o emprego, senão ele levará Hitler embora. Ao ouvir isso, Christoph arruma Fabian um cargo para servir café, prometendo promovê-lo quando um novo posto editorial for aberto. Algum tempo depois, Hitler recebe uma mesa no estúdio de TV e Christoph chama Cromyer para ajudar Hitler com o uso do computador. Hitler lembra dos computadores da sua época e elogia a máquina, dizendo que aquela invenção é uma das maiores que já viu. Cromyer tenta criar um e-mail para Hitler, mas aquele e-mail já é utilizado por outra pessoa. Hitler se irrita por outros terem roubado seu nome. Christoph planeja colocar Hitler em um programa de comédia ao vivo chamado Whole Dude. Ele ainda está irritado porque Bellini recebeu a promoção em vez dele e pretende criar problemas para ela. Ele pretende trazer o racismo para o debate com piadas sobre os judeus e assim expulsar Hitler dali. O show começa e o apresentador chama Hitler ao palco. O público fofoca sobre a aparência de Hitler, mas quando ele olha para eles, o salão fica completamente silencioso. Hitler logo rompe o silêncio, mas não lê as falas como se fossem roteirizadas. Ele explica que deveria contar uma piada sobre imigrantes, mas não vai fazer isso. Ele diz que a televisão é uma grande invenção humana, mas os programas transmitidos são uma porcaria. Ele enfatiza problemas como a pobreza e o desemprego e prevê que os alemães estão indo em direção ao fundo do poço sem perceber. Hitler diz que a TV prefere exibir programas de culinária em vez da realidade. Então vai lutar pela transmissão da realidade, até conseguir superar os problemas do país. Todos gostam da ideia e o aplaudem. Ao ver a popularidade de Hitler, o apresentador fica com inveja. Bellini pede a Christoph para transmitir Hitler em todos os programas, enquanto Christoph fica angustiado por causa do fracasso do seu plano. Na cena seguinte, vemos Hitler dando entrevistas em inúmeros programas de TV e compartilhando o que quer tornar a Alemanha grande novamente. A sua popularidade cresce imensamente e ele conhece várias pessoas e líderes partidários. Ele começa a encantar um grande público, compartilhando suas ideias. Um dia, Hitler e Fabian visitam a sede do Partido Nacional Democrático em Berlim. Ele chama Ulf Barney, o presidente federal do partido, e pergunta o que a causa conseguiu até agora. Hitler o despreza e diz que eles já perderam tempo demais com a sua liderança. Christoph fica entusiasmado e feliz quando a polícia e o promotor público aparecem no estúdio de TV. Eles explicam que estão ali por uma queixa de violação das leis de discurso de ódio. Bellini pergunta o que eles devem fazer. Então Christoph aparece, dizendo que eles podem precisar cancelar o programa do Führer. Mas o Ministério Público diz que eles podem manter a transmissão. Bellini suspira de alívio enquanto Christoph finge um sorriso. Após a saída do promotor, Krummeier entrega uma carta a Christoph, declarando o pagamento do cão que Hitler tinha matado no início de sua viagem. Christoph recebe a carta, acreditando alegremente que poderia ser uma forma de causar problemas. Em seguida, Hitler é colocado num programa de TV, onde recebe perguntas diretas sobre seus diferentes papéis na guerra. Hitler responde que quer alcançar as pessoas, mas o entrevistador lhe diz que todas as suas ações não podem ser justificadas. Ele mostra o vídeo dele matando o cachorro, e isso perturba o público. Hitler está zangado e diz que o apresentador faria o mesmo que ele. Ele ainda diz que vai transformar o estúdio deles num estacionamento para tanques. Christoph fica feliz ao ver as respostas negativas das pessoas. Depois da desastrosa entrevista, Bellini é demitida e Christoph é nomeado novo diretor. Depois disso, Hitler vai para a casa de Fabian e decide morar com ele. Ele se diverte com o que o destino lhe reservou e começa a escrever o seu segundo livro. Três meses depois, todos se reúnem no estúdio de TV e discutem a enorme perda pela qual a empresa passou. Christoph acredita que o programa de Wittmann os colocará de volta no caminho certo, mas um funcionário diz que ele deixou seu emprego. Christoph fica tenso e furioso com os funcionários por eles terem perdido o programa. Um dos funcionários sugere recuperar Hitler, o que interessa a Christoph. Ele procura Hitler novamente e oferece a Fabian que investirá um milhão no filme que Fabian e Hitler estão filmando. Se em troca eles os deixarem transmitir o filme em seu canal. Hitler e Fabian vão à casa de Kromayer, onde a avó de Kromayer identifica a Hitler. Ela afirma que ele colocou os judeus em câmaras de gás e os matou. Ela o chama de criminoso e grita para ele sair. No carro, Hitler partilha que está surpreso por Kromayer ser judia. Ele começa a depreciar os judeus, os chamando de humanos de segunda categoria. Fabian fica desapontado com as ações de Hitler e com as suas palavras antissemitas. De volta ao cenário, Fabian faz com que Hitler volte a contar como chegou ali. Ele pergunta a Hitler o que aconteceu antes dele ter acordado em 2014, mas Hitler não se lembra de nada. Mais tarde, ele sai do set e é cercado por dois homens. Eles o chamam de Loki e o espancam até ele perder a consciência. Quando Hitler abre os olhos, ele se encontra em um hospital na frente de Belém. Ao mesmo tempo, Fabian olha para as filmagens do vídeo que ele fez dos garotos jogando futebol. Ele olha de perto e encontra Hitler levantando de onde ele estava deitado. Fabian fica espantado com o que vê. Ele rapidamente vai até o local e encontra um quadro no local declarando a localização histórica do bunker do Führer. Fabian corre para o hospital, mas não encontra Hitler. Beline diz que ele está indo para o local do tiroteio. Fabian revela que ele é o verdadeiro Adolf Hitler, mas Beline não acredita. Fabian age loucamente e tenta explicar a sua teoria. Os guardas tentam pegá-lo, mas ele foge. Fabian então alcança o set e aponta uma arma para Hitler. Quando perguntado sobre sua identidade, Hitler explica que nunca afirmou ser outra pessoa. Fabian diz que Hitler está enganando as pessoas com a sua propaganda. Mas Hitler responde que as pessoas elegeram um líder que compartilhou abertamente toda a sua ideia em 1933. Fabian leva Hitler para o topo de um edifício com a sua arma. Ele encurrala Hitler e o declara um monstro. Hitler diz que o povo elegeu um homem extraordinário e lhe confiou o destino do país. Ele explica que as pessoas o escolheram porque carregam os mesmos valores em seus corações. Um Fabian enfurecido atira em Hitler, fazendo ele cair. Logo Fabian ouve a voz de Hitler, que diz que nenhum alemão pode se livrar dele. E Hitler, que acabou de ser atirado no chão, se levanta novamente. Nesse momento, Bellini pede um corte no estúdio e todos comemoram a filmagem. Aquilo foi apenas uma filmagem e um ator aleatório estava fazendo o papel de Fabian. Então Hitler pede a todos que se lembrem dos camaradas que não podem estar com eles. Em outro lugar, Cromeyer está soluçando o Overfabian num hospital psiquiátrico. Enquanto isso, Hitler e Bellini estão ocupados comemorando e dando autógrafos e entrevistas às pessoas depois da estreia do filme. O povo o cumprimenta por todos os lugares, demonstrando uma grande admiração por aquela figura terrível. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever e não se esqueça de se inscrever.